Olá pessoal, bem-vindos novamente, sou o professor Bruno Hernandes e agora a gente vai então para a aula para falar como a gente vai gravar guitarras e baixos, logo depois da vinheta. Para a gente gravar guitarras e baixos, na verdade a gente não vai ter muito segredo e não vai mudar tanto também para uma gravação de home studio ou para uma situação de um show ao vivo. Basicamente, a gente pode optar por gravar em linha ou gravar por amplificador. No caso de a gente gravar com amplificador, a gente simplesmente vai colocar o microfone ali na boca do alto-falante e vai captar aquele som como se fosse um instrumento acústico mesmo, por conta do microfone. E se for a opção em linha, a gente vai usar o nosso DI justamente para mandar aquele sinal balanceado para a caixa de som. Então vamos explicar um pouquinho melhor como isso vai funcionar. Se a gente for pegar, por exemplo, o baixo, que é um instrumento um pouco mais simples para a gente gravar. A gente já está bastante acostumado a ouvir, tanto em shows e em gravações, o baixo ligado diretamente em linha, sem amplificador. E às vezes até no palco o amplificador está lá só para funcionar como um retorno do músico ou dos músicos no palco, mas o som que está sendo projetado para o público é justamente o som em linha. E aí a gente já viu também no curso anterior, a gente vai precisar do DI, ou seja, liga o baixo em alguma dessas entradas aqui, a saída dessas duas entradas você pode até ligar no amplificador para funcionar como um retorno ali no palco e o sinal que vai para a mesa de som é um sinal balanceado XLR. Guitarras a gente também pode gravar em linhas ou fazer a sonorização em linha, porém no caso do timbre da guitarra o amplificador ele faz bastante diferença. Por conta disso a gente pode optar por ter uma pedaleira ali, caso o músico tenha, com um simulador de amplificador, como esse pedalzinho aqui. Ele é um pedal de efeito que tem já umas simulações de caixa de microfones já inteiro dentro do sistema dele. Então basicamente a gente vai sair do cabo P10 aqui, ligar no DI e mandar para a caixa de som, para a mesa de som XLR, canal balanceado, com um timbre como se fosse de um amplificador. Se a gente for usar o amplificador tanto para gravar quanto para um show ao vivo, a gente vai precisar microfonar ele. Normalmente a gente acaba optando por microfones dinâmicos, por conta de uma questão de controle também, de sonoridade e tal, e posicionar justamente no alto-falante. Isso vai funcionar tanto para baixo quanto para a guitarra. Bom, então agora a gente vai ver como é que a gente vai microfonar o amplificador, lembrando daquela regrinha. Se a gente aproximar o microfone da fonte sonora, a gente vai ganhar graves. Se a gente afastar, a gente vai perder graves, mas vai ganhar um pouco na ambiência. E se a gente angular esse microfone em relação à fonte sonora, a gente vai filtrando os agudos. E às vezes, dependendo do microfone ou do espaço que você está, você não vai conseguir ver com exatidão aonde está saindo, onde está posicionado ali o alto-falante. Então, está na hora da dica de ouro, que eu aprendi há muitos anos atrás, a gente usar simplesmente uma luz de celular, a gente aproxima aqui do alto-falante, da caixa de som e visualiza ali onde está o cone do alto-falante para poder posicionar melhor o microfone. E agora então, a dica de ouro número 2. Essa realmente vai funcionar e vai melhorar muito a produção e a gravação de vocês. guitarristas, baixistas, quem toca instrumento de corda, confira sempre a afinação do seu instrumento em cada take de gravação. A gente sabe que dependendo da manipulação ou do ambiente ali, da temperatura, o instrumento vai mudando a afinação. E quando a gente está numa sessão de gravação grande, a gente pode ir tocando e tocando e tocando, vai chegar na última música, o instrumento já está desafinado. Então, por favor, em cada take, confira a afinação do seu instrumento, isso vai ajudar bastante a produção de modo geral. É isso? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. Essa foi a aula sobre gravação de guitarras e baixos e a gente se vê na próxima aula. Até! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto